Fala galera, tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, Dragon Jeff Noir Frame Hoje vamos estar trazendo a build da Sete Laceira, que você pega no evento de Halloween, caso você ainda não tenha No evento de Halloween, lá em Deimos, você pega com a filha, trocando por símbolos da mãe, você pega o diagrama lá Com a filha em Deimos, tá bom? Então é uma arma muito forte, como vocês podem ver, estou aqui no modo Steel Patch Percurso de Aço, modo Percurso de Aço aqui, e como vocês podem ver, está derretendo os inimigos com muita facilidade Essa arminha aqui, então é uma boa opção, o pessoal vive pedindo armas boas para jogar modo Steel Patch Então essa aqui é uma boa opção também E também ela tem uma postura, que tem uma passiva que joga os inimigos no ar, que suspende os inimigos no ar E esse fato dela suspender os inimigos no ar, enquanto eles estiverem no ar Isso é mais um efeito de status, né? Isso conta como mais um efeito de status para o Condition Overload Como vocês podem ver, joga os inimigos no ar ali, ó Mais um efeito de status para o Condition Overload Então ela vem com 4 danos base, né? E mais esse quinto efeito de status Seria, né? Que ela tem chance, se você passar de 100% de chance de status Que a gente vai fazer nessa build aqui Então ela vai trocar os 5 efeitos de status, né? Os 5 danos E vai chegar a 400% de dano, né? 400% de dano somente com Condition Overload Então por isso ela é uma arma muito forte Ela tem corte, né? Um dos danos é corte, né? Um dos danos base dela é corte Só que a distribuição de dano não é tão boa para o corte, né? Então a gente não vai fazer uma build ao redor do corte Não compensa, na minha opinião, fazer uma build ao redor do corte A gente vai colocar algum dano elemental, né? Algum dano elemental, ela já vem com dano de elétrico, né? Então dá para fazer viral elétrico ou corrosivo, né? Na sua build Fica muito forte Então 7 laceira Vale muito a pena você estar pegando a sua 7 laceira, tá bom? Então se quiser também pegue diagramas a mais Para revender para outros jogadores depois E o que vocês acham desse acólito? Ô cara chato esse tal de paranoia, né? Você pode ter imunidade e efeitos de status Pode ter pra Missouri Foot Ele vai te derrubar de qualquer jeito É muito chato esse acólito E outra coisa que também vale muito a pena É você inscrever-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Você gosta de conteúdo de Warframe? Então te inscreve aí, cara Estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe Vários vídeos, várias builds no canal Que podem estar te ajudando Então gosto de sempre mostrar aqui A build do Inaros que eu estava usando Não uso essa build aqui, né? Mas tirei alguns mods que poderiam influenciar No desempenho da Meli, né? Então não uso essa build Mas a build que eu estava usando, tá galera? Mas não é essa build que eu uso normalmente Então vamos a build agora da Sete Laceiras Vamos montar a nossa build aqui Então começando pela postura Defed Shop Dragon O nome da postura Uma coisa assim, né? Meu inglês não é muito bom Então Shop Dragon Lembre de Shop Dragon Tomar um chope com o Dragon Se você for maior de idade, né? Se for menor não pode Brincadeira Então vamos colocar Blood Rush Obviamente pra chance crítica Ela não tem uma chance crítica Muito alta Mas a chance crítica dela Ainda é muito boa 20% de chance crítica base Então Blood Rush E agora Pra melhorar um pouquinho Essa chance crítica A gente vai colocar o mod Gladiador Rush Pra te dar combo E chance crítica com o O Sete Gladiator Com o Sete Gladiator Mas se você tiver outra maneira De manter o combo Como Arcanos de Armas O Arcano Destreza Pra Armas Ou a Escola Naramon Também Você pode estar utilizando O Gladiador Might O Gladiador Might Vai te dar dano crítico E a chance crítica Do Sete Gladiators Também é uma boa opção Mas nesse caso aqui Eu prefiro colocar O mod Gladiador Rush Assim eu posso Colocar qualquer Arcano Nas minhas armas E qualquer Escola de Foco Também Tá bom? Então Por isso Gladiador Rush Orgon Shatter Aqui vai te dar Mais dano crítico Não adianta ter Chance crítica Na build Sem dano crítico Não é uma boa ideia Tá bom? E agora Mod Condition Overload Quando vale a pena Colocar Condition Overload E quando Que vale a pena Colocar Prime De Pressure Point Se você tiver Somente Um ou dois danos Então Um ou dois possíveis Efeitos de status Você coloca Prime De Pressure Point Mas se você tiver Três danos E três possíveis Efeitos de status Daí sim Você vai colocar Condition Overload Também Ou se a arma Tiver pouca chance De status Daí você coloca Prime De Pressure Point Mas nesse caso aqui Tem chance de status Alta E tem também Mais de três Efeitos de status Então A gente coloca Condition Overload Nesse caso aqui Quatro Cinco efeitos de status Com a postura Então Quatrocentos por cento De dano E o Whipping Wounds Vai te dar Toda a chance De status Que você precisa Então Por isso a gente Vai colocar um mod De dano puro Aqui No caso Prime De Fever Strike Aproveitando que ela Vem com Elétrico Base E juntando com Toxina A gente vai fazer Corrosivo A gente vai fazer Corrosivo Pode estar fazendo Viral Só que daí Você vai ter que Botar o mod De toxina E mais o mod De gelo Para fazer viral E elétrico Seria Para você isolar O elétrico E agora Velocidade de ataque A gente vai usar Prime Se você tiver O Prime De Fiori Pode colocar O Prime De Fiori Você vai ter Uma constância De velocidade De ataque Ou O Berserker Fiori Você vai Iniciar Com menos Velocidade de ataque Mas uma velocidade De ataque Final Maior Se você manter O combo Então Prime De Fiori Aqui E agora Agora Você vai Se você for Jogar missões Do Steel Patch Missões Do Percurso De Aço Daí eu conselho Você está colocando O mod Contra a facção Ou se você For fazer Missões Mais longas Bote Mod contra a facção Que você estiver Lutando E se você For missões Normais Sobre Relíquia Só quiser Brincar Com ela Num mapa Normal Você coloca O Gladiador Might Aqui Gladiador Might Mesmo Vai te dar Mais dano Crítico E um pouco Mais de chance Crítica Tá bom Então essa é a build Que eu estava Utilizando No começo Do vídeo A gameplay Que eu mostrei No início Do vídeo Então tira Aquele print E como eu disse Se você conseguir Manter o combo Mas é muito importante Você manter o combo Porque com o combo Estacado Você vai causar Muito mais dano Se você tiver Uma maneira De manter o combo Pode estar tirando O Gladiador Rush Botando o mod De gelo Botando o mod Que vai te dar Mais dano crítico Como o Gladiador Might Então é bem importante Você manter o combo Agora eu vou mostrar Um Fashion Frame Da Sete Laceira Uma skin da Sete Laceira Muito bonita Tá bom Essa Olha só Essa skin da Sete Laceira Que skin Mais bonita É a Lâmina Chicote Skin Veratria Ou Veratria Sei lá Que você pega No pacote da Cora Dê uma olhadinha Nessa skin Que coisa mais linda Muito bonita Essa skin Para Sete Laceira Se você tiver Condições de pegar Aconselho você Estar pegando O pacote da Cora O pacote que vem Aquele Venari Bonitão Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Para fortalecer o vídeo E o canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Compartilhe com seus amigos No Whatsapp Facebook Seus amigos que jogam Warframe Para esse vídeo Chegar a mais pessoas E se ainda E se ainda não for inscrito No canal Cara Te inscreve Aí Não custa nada Estou sempre trazendo vídeos E dicas sobre Warframe Se você gosta de Warframe Então é uma boa opção Você estar inscrevendo-se No canal Assim você ajuda o canal A crescer cada vez mais Tá bom? Então vou ficando por aqui Obrigado pelo apoio de todos Pelo carinho Que vocês deixam aí Nos comentários Obrigado por tudo Valeu Até mais Tchau Tchau